Fala pessoal, voltando com o Stream Bag para encerrar aqui a jornada de vídeos e acabei de fazer os ajustes no Nut, quebrei um pouco a quina aqui do Nut, estava machucando muito a mão e baixei as cordas, então na região grave está super confortável, como eu vi a cliente tocando aqui na oficina quando ela trouxe o violão, eu me senti confortável de deixar bem rente as cordas, eventualmente se ela sentir algum desconforto, alguma coisa, aí ela pode trazer o instrumento de novo, tem 30 dias de garantia no serviço, acho que é importante mencionar para quem tiver interesse de trazer o instrumento aqui na Four Hands, mas acredito que não teremos problemas, ela toca super suave, acho que vai funcionar muito bem, então o som acústico... Perdão, tô com a garganta meio coçando hoje, sei lá, mas eu tô com a garganta meio coçando hoje, com a garganta meio coçando hoje, sei lá... Dizendo aqui a cena do ómparo e salsasmissão... ... Um palito. Ficou uma ação de cordas bem confortável, baixo, sem grandes exageros, para a gente não correr o risco de matar o som elétrico, mas está bem confortável, deixa eu ver se está fácil a régua, hoje está, para a gente ver a altura que ficou no final do processo todo, um e meio, e próximo a um e meio também o lado agudo, vamos ver o som elétrico, no 아무� 예� beneficiaries. E aí Censi E aí Assim a paleta. Assim a paleta. E as vezes aqui falha um pouco o som elétrico, deve ser algum cabo meu que não está tão legal. Não dá para ouvir, né? 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 Grave, médio-agudo, fase, afinador e volume. A entrada do plug é aqui pela lateral, junto com o compartimento de bateria. E o grande atrativo desse violão é que ele é flat, então ele é extremamente confortável para empunhar, para ficar abraçado tocando por horas. Você perde muito dos graves no som acústico, mas o som dele é extremamente bem equilibrado. O braço é um pouco cheinho, shape em C, mas não é um problema, a largura do nut da mesma forma também não me incomodou em momento algum. E eu não tenho mãos imensas, tenho 1,70m de altura. Mas é um violão bem confortável. Se você tiver a oportunidade de testar um teste e deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tiver esse instrumento também, deixa aí nos comentários qual a sua experiência com ele. Esse veio sem etiqueta aqui dentro de modelo, o que a princípio deixou a cliente preocupada, mas é um violão original, muito bem feito, com os frisos adornando o tampo. Na parte traseira só tem um friso preto, mas aqui na frente a gente vê um trabalho muito bonito de acabamento. Fosqueado, então com o tempo ele vai ficar brilhante por conta do atrito da mão e da camiseta e da mão no braço. Mas vai continuar sendo um instrumento muito bonito. E tem o fator que eu gosto, não dá vontade de largar, você tem vontade de ficar tocando. Mas chega, senão eu não trabalho. Então se você gostou não se esquece de curtir, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Forrens Luteria. E para quem quiser puder, só clicar aí no Valeu Demais. Agradeço antecipadamente qualquer contribuição para o canal crescer. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.